Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Na sétima queda seguida, dólar fecha a R$ 4,83, menor nível em 11 meses. O dólar encerrou esta quinta-feira, 24, marcada por volatilidade em queda, embora bem longe de mínimas intradiárias abaixo de R$ 4,80. Com os participantes do mercado sem enxergar perspectivas de um final, para o fluxo contínuo de recursos estrangeiros, que tem entrado no Brasil desde o início do ano. Em queda pela sétima sessão seguida, a divisa norte-americana marcou sua maior sequência de desvalorizações diárias, desde uma série de mesma duração finda em 22 de abril de 2020, e 1, o dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,28%, a R$ 4,83,11 na venda. Nova mínima desde 13 de março de 2020, R$ 4,8,128. Na B3, às 17h06, de Brasília, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,27%, a R$ 4,8485. A Bolsa de Valores de São Paulo também acumulou uma sétima alta seguida nesta quinta-feira, impulsionada por desempenho positivo em Wall Street e em meio a alívio na curva de juros local. Mais cedo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou sinais de que a instituição pretende encerrar o ciclo de alta dos juros em maio. Vale e Magazine Luiza foram as principais contribuições positivas ao índice, enquanto a operadora de saúde Abivida ficou na ponta oposta. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa subiu 1,25%, a 118.928,17 pontos, o que seria o maior patamar de fechamento desde 1º de setembro. O volume financeiro da sessão foi de R$ 27,9 bilhões. Copyright, copyright, Thomson Reuters.